Oi gente, na aulinha de hoje nós vamos fazer um vestidinho para Barbie, é uma aula aí bem esperada pelas meninas que estão pedindo novos modelos de vestidinho, né? Então, vamos fazer hoje um novo modelo aí para Barbie. Eu fiz na cor amarelo, com detalhezinho branco, mas vocês podem fazer mescladinho, de uma cor só, ele fica bem bonitinho de todas as formas. Ok, gente? Então, vamos lá e uma boa aula a todos vocês. Oi gente, eu vou usar sobras de fio Cleia 1000, tá? A mais fininha. Agulha, vou usar a 1,25. Qualquer sobrinha de fio, vocês conseguem fazer esse trabalho, ok? Então, vamos lá. Eu vou iniciar com 30 correntinhas. Fiz minhas 30 correntinhas, faço mais uma, e a partir da segunda eu começo a trabalhar em ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada correntinha, até o final, ficando com 30 pontos baixos. Fiz aqui, então, meus 30 pontos baixos, vou virar o meu trabalho. Venho no primeiro ponto baixo, e vou fazer dois pontos baixos no mesmo pontinho. E vou percorrer assim toda essa carreira, gente. Fazendo em cada ponto baixo da carreira anterior, dois pontos baixos. Vamos fazer os aumentos todos aqui nessa carreira. Ok? Então, vamos lá. Para cada pontinho, dois pontos baixos. Terminei a carreirinha aqui, olha, fazendo dois pontos baixos em cada ponto. Fiquei num total com 60 pontos baixos. Cortei o meu fio branco, coloquei o amarelo. E agora, eu vou percorrer um ponto baixo para cada pontinho. Sempre observando que nós temos que ficar com os 60 pontos, tá? E vamos caminhar assim em ponto baixo até o final da nossa carreira. Terminei, então, minha primeira carreirinha com a cor amarela somente em ponto baixo. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, e vou continuar percorrendo ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer isso por mais três carreiras, ficando num total com quatro carreirinhas somente em pontos baixos. Chego no final, viro o trabalho, e continuo fazendo ponto baixo. Um total de quatro carreiras agora, somente em pontinho baixo. Olha, gente, fiz as quatro carreirinhas de ponto baixo, e vai ficando assim o nosso trabalhinho. Agora, nós vamos fechar as manguinhas. Então, eu vou virar o meu trabalho, e vou fazer dez pontos baixos, um em cada pontinho. Fiz meus dez pontos baixos, eu vou fazer uma correntinha. E vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. No décimo ponto, eu faço um pontinho baixo. Já fechamos uma manguinha. Agora, eu vou fazer vinte pontos baixos. Terminei meus vinte pontos baixos, eu faço uma correntinha, e novamente, eu conto nove pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. No décimo ponto, um ponto baixo. Fechamos a outra manguinha. E vou terminar a carreira com dez pontos baixos. Viro o meu trabalho, e agora, eu vou percorrer a carreira toda em ponto baixo. Um ponto baixo para cada pontinho. Quando eu chegar aqui na manguinha, eu faço um pontinho baixo aqui dentro do espaço da correntinha que nós fizemos, e continuo percorrendo ponto baixo sobre ponto baixo. E assim, agora, gente, eu vou fazer por mais quatro carreiras. Essa carreira e mais três, somente em pontinho baixo. Terminei quatro carreirinhas em ponto baixo, vai ficando assim. Agora, nós vamos fazer aqui uma carreirinha de diminuições. Então, eu viro o meu trabalho, e vou fazer cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou fazer agora uma diminuição. Olha, eu coloco a agulha dentro do pontinho, puxo uma laçadinha, e não termino, seguro. Vou para o outro pontinho, puxo uma laçadinha, fico com três. Agora, eu fecho as três de uma vez, tá? Novamente, cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. E uma diminuição. E vamos repetir isso por toda a carreira. Cinco pontos baixos e uma diminuição. Chegando ao final da carreira, vou fazer a minha diminuição. Me sobraram dois pontinhos, eu trabalho eles em ponto baixo normalmente, tá, gente? Não tem problema nenhum. Uma correntinha, viro o meu trabalho. E agora, eu vou fazer mais seis carreirinhas somente em ponto baixo. Sem aumento, sem diminuição, por seis carreiras. Terminei as seis carreirinhas de ponto baixo, vai ficando assim. Agora, nessa carreira, nós vamos fazer três diminuições, da seguinte maneira. Eu vou fazer uma embaixo do bracinho, uma aqui no meio, e a outra embaixo do bracinho. Não tem número certo, tá, gente? Vamos percorrendo e vamos fazer... Três diminuições somente nessa carreira. Então, eu vou percorrer normalmente em ponto baixo. E quando eu chegar aqui, mais ou menos, na altura embaixo do bracinho, olha, eu vou fazer uma diminuição. Continuo ponto baixo sobre ponto baixo, até chegarmos mais ou menos no meio aqui da frente, onde eu vou fazer outra diminuição. Pra elas ficarem assim, com uma distância boa uma da outra, né, gente? Não ficar todo junto. Então, é somente pra isso, não tem o número certo. Olha, estou mais ou menos aqui no meio, faço outra diminuição. E continuo. Agora, vou até na direção embaixo do outro bracinho, da manguinha. E vou fazer a minha última diminuição. Olha, cheguei aqui, faço outra diminuição. E agora, termino a minha carreira somente com os pontinhos baixos. Olha, estou fazendo o último pontinho baixo da carreira, então. E agora, eu vou fechar com o fio branco, porque eu vou fazer três carreirinhas com a cor branca, tá? Então, eu já fecho com o fio branco pra ficar certinho. Aí, eu viro o meu trabalho. E vou percorrer em ponto baixo, agora, com o fio branco, por três carreiras. Sem nenhum aumento e nenhuma diminuição agora, tá? Somente em pontinho baixo por três carreiras. Olha, gente, eu terminei as três carreirinhas em branco e coloquei aqui na Barbie pra vocês terem uma ideia da altura que nós estamos do trabalho. Olha, nós estamos na altura da cintura. Então, daqui para frente, até agora, nós viemos só diminuindo, né? Agora, daqui para frente, nós temos que aumentar, porque vai começar o quadril da Barbie, onde é mais largo, né? Então, naturalmente, nós temos que começar a fazer os aumentos, tá? Olha, vai ficando assim. Olha, aqui atrás, bem certinho. Olha, gente, então, aqui, eu cortei o meu fio branco, vou fazer o último pontinho baixo da carreira com o branco, pego a laçadinha. Só que eu vou tirar com a cor amarela, porque eu já vou mudar de cor, tá? Então, eu tiro já com a cor amarela. Eu posso vir aqui atrás, olha, pegar o fiozinho amarelo e o branco, que eu cortei, posso dar um nozinho pra ficar mais firme, tá? E agora, eu continuo. Faço um ponto baixo aqui com a cor amarela e vou percorrer essa carreira toda em ponto baixo. Sem diminuição e sem aumento nenhum, somente ponto baixo. Terminei a carreirinha de ponto baixo, olha, vai ficando assim. Agora, eu viro o meu trabalho e vamos começar a fazer aumentos, né, gente? Porque vamos passar no quadrilzinho da Barbie. Então, eu venho aqui no primeiro pontinho, um ponto baixo, vou fazer um, dois, três, quatro. No próximo ponto, eu faço um aumento. Um aumento, eu faço dois pontos baixos no mesmo ponto. E continuo. Um, dois, três, quatro. No próximo, um aumento. Ok? Vamos repetir assim, então, por toda essa carreira. Quatro pontos baixos e um aumento. Minha carreirinha de aumento finalizada. Eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho. E vou percorrer agora ponto baixo sobre ponto baixo. Sem nenhum aumento nessa carreira, somente acompanhando os pontos. Agora, gente, cheguei ao final e vou fechar a minha carreira com ponto baixíssimo pra fechar a saída. Pessoal, se o ponto de vocês for muito apertado, pode trabalhar com a agulha 1,5 ou 1,75, tá? Senão, o vestidinho vai ficar muito pequeno. Agora, aqui, eu subo três correntinhas. Vou pular dois pontinhos. No próximo, eu vou fazer um lequinho com dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Tudo no mesmo pontinho. Agora, eu pulo um pontinho e faço um ponto alto. Fiz o meu ponto alto, pulo dois pontinhos e vou fazer outra vez o meu lequinho. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Pulo um pontinho, um ponto alto. Pulo dois pontinhos e vou fazer novamente o lequinho. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Fiz o lequinho, eu pulo um pontinho, um ponto alto. Fiz o ponto alto, pulo dois pontinhos e vou fazer o meu leque. Ok, gente? Vamos caminhar assim, então, por toda a carreira. Terminei aqui a primeira carreira, então, do ponto fantasia. Fiquei nessa carreira com oito lequinhos, tá? Fechei com ponto baixíssimo, vou subir três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, em cima do ponto alto, nessa carreira, nós vamos fazer dois pontos altos. Vou aqui para o meio do lequinho e faço outro lequinho. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. No ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos agora, tá? Em cima do mesmo pontinho. Vou para o lequinho e faço outro lequinho. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Então, vocês observem que o lequinho não muda, né? O que vai mudar é que aqui em cima do ponto alto, nós vamos fazer dois. Ok, gente? Então, vamos percorrer assim por toda essa carreira. Finalizando, vou fechar com ponto baixíssimo. Então, gente, esse pontinho vai ser o seguinte, aqui no lequinho nunca vai mudar. É sempre lequinho dentro de lequinho até o final da sainha, tá? O que nós vamos mudar são esses pontos aqui, olha, esses pontos altos. Nós começamos com um, estamos com dois. Agora, nós vamos fazer três, depois quatro, cinco, vamos mudando assim, que é onde vai aumentar o volume da nossa sainha, tá? Mas, eu vou voltar com vocês a cada começo de carreira pra ver como nós vamos fazer isso, ok? Nós vamos começar da seguinte maneira. Eu subo três correntinhas. No próximo ponto alto, eu faço dois pontos altos juntos no mesmo pontinho. Fiquei com três pontos altos nessa carreira. Vou para dentro do lequinho e vou repetir o meu lequinho. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Aqui, somente repetição, tá, gente? Nos dois pontos altos, no primeiro eu faço um ponto alto sozinho. E no segundo, eu faço dois pontos altos no mesmo ponto. Ficamos com três pontos altos, ok? Então, vamos repetir assim por toda essa carreira. Iniciando a próxima carreira, onde eu vou fazer aqui nos três pontos altos, agora eu vou fazer quatro. Então, eu subo três correntinhas no meu primeiro ponto, que é o meu primeiro ponto alto. No pontinho do meio, eu vou fazer dois pontos altos juntos no mesmo pontinho. E no último, um ponto alto. Fiquei assim com quatro pontos altos, tá? Lequinho dentro de lequinho. Um, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Nos três pontos altos, no primeiro eu trabalho um ponto alto. No segundo, eu trabalho dois pontos altos juntos no mesmo pontinho. E no terceiro, um ponto alto. Fiquei com quatro nessa carreira. Tá bom, gente? Então, vamos repetir assim por toda a carreira. Vamos iniciar agora, então, a nossa quinta carreira. Onde nós vamos ter que fazer aqui nesses quatro pontos, cinco pontos altos. Então, eu subo três correntinhas no primeiro ponto. Faço um ponto alto no próximo ponto. No próximo, eu vou fazer dois pontos altos juntos. E termino com um ponto alto no último ponto alto. Dessa maneira, fiquei com cinco pontos altos. No leque, sempre eu vou repetir o leque. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. E novamente, vamos fazer ali os cinco pontos altos dessa carreira. Então, no primeiro ponto, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, eu faço dois juntos. No terceiro ponto, tá, gente? Eu faço dois juntos e termino com um ponto alto. Tá? Ficando assim nessa carreira com os cinco pontos altos. Vamos iniciar a sexta carreira, onde eu vou fazer seis pontos altos nesses cinco pontos altos da carreira anterior. Então, eu subo três correntinhas. Meu primeiro ponto alto, faço mais um ponto alto. No próximo, eu vou fazer um aumento. Eu faço dois pontos altos juntos no mesmo ponto. E finalizo com dois pontos altos, um em cada pontinho. Ok? Então, eu fiz dois pontos altos. Aqui, eu fiz dois juntos e dois pontos altos, ficando com seis. Faço o meu lequinho. Vou fazer mais uma vez aqui os seis pontos, olha. Um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo ponto. No terceiro, eu faço dois juntos. E vou terminar com um ponto alto em cada um dos dois pontos restantes. Essa é a repetição, então, da nossa próxima carreira. Vamos fazer a sétima carreira, onde eu tenho que fazer sete pontos altos aqui. Então, eu subo três correntinhas, meu primeiro ponto alto, faço mais um ponto alto. No próximo, eu faço dois juntos. E vou fazer agora os três pontos altos. Ok? Ficamos com sete pontos altos. Vou repetir o lequinho. Novamente, faço dois pontos altos. No próximo ponto, eu faço dois juntos. E vou fazer os três pontos altos, restante um em cada ponto. E assim, vamos percorrer a sétima carreira. Finalizando, vamos começar a oitava carreira. Subo três correntinhas. E vou fazer três pontos altos, um em cada pontinho. No próximo, dois pontos altos juntos. E três pontos altos. Ficamos com oito pontos altos nessa carreira. Novamente, faço três pontos altos. No próximo ponto, dois juntos. E três pontos altos. Três, cinco, seis, sete, oito. Ficamos com oito pontos nessa carreira. Ok? Vamos iniciar a nona carreira. Eu vou fazer três correntinhas para subir. Mais dois pontos altos. Um em cada pontinho, ficando com três. No próximo, eu vou fazer dois pontos altos juntos. E quatro pontos altos, um em cada ponto. Vou repetir o meu lequinho. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Aqui não muda. Mais uma correntinha. Mais uma vez, eu faço três pontos altos. Um em cada ponto. No próximo, eu faço dois pontos altos juntos. E quatro pontos altos, um em cada pontinho. E quatro pontos altos, um em cada pontinho. Vamos iniciar a décima carreira. Fazendo quatro pontos altos. Fazendo quatro pontos altos. No próximo, eu faço dois pontos altos juntos. No mesmo pontinho. E quatro pontos altos. Ficamos assim, com dez pontinhos nessa carreira. E vou repetir o lequinho dentro de lequinho. Mais uma vez, vamos repetir aqui os pontos altos. Então, eu vou fazer quatro pontos altos. No próximo ponto, eu faço dois pontos altos juntos. E quatro pontos altos. E essa vai ser a repetição da nossa décima carreira. Vamos agora para a décima primeira carreira. E vai ser a última carreira de aumento, tá, gente? Então, eu vou fazer cinco pontos altos. No próximo ponto, eu vou fazer dois pontos altos juntos no mesmo pontinho. Fiquei aqui com sete pontos. E vou terminar a carreira com quatro pontos altos. No lequinho, eu vou repetir o meu leque. Novamente, vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. No próximo, eu faço um aumento. E vou terminar a minha carreira com quatro pontos altos. Dessa forma, nós ficamos com onze pontos altos nessa carreira, ok? Vamos percorrer assim, então, até o final. Olha, gente, eu vou parar por aqui os meus aumentos, tá? Porque já tá no comprimento que eu quero para o meu vestidinho. Agora, eu só vou fazer um biquinho de acabamento. Então, eu venho aqui, olha... Nesse espacinho do lequinho, e vou fazer um ponto baixo. Vou pular dois pontos, no próximo, eu vou fazer sete pontos altos, tudo no mesmo pontinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Vou pular dois pontinhos, um ponto baixo. Pulo dois pontinhos e faço, novamente, sete pontos altos. Tudo no mesmo ponto. Fiz aqui, mais sete pontos altos, vou fazer um ponto baixo aqui no espaço antes do lequinho. Vou para dentro do lequinho e vou fazer aqui sete pontos altos. No espacinho, logo após o lequinho, um ponto baixo. Pulo dois pontos, no próximo, sete pontos altos. E assim, eu vou repetir, gente, olha. Eu fico com dois motivos aqui de sete pontos altos e um dentro do lequinho, tá? Agora, novamente, eu vou fazer dois aqui nessa parte dos onze pontos altos e um dentro do lequinho. Então, vamos lá, fazer essa repetição por toda a nossa carreira. Olha, gente, terminei o biquinho de acabamento e ficou assim. Agora, aqui atrás, eu coloquei o meu fiozinho aqui em cima e desci fazendo uma carreirinha de pontinho baixo. Só pra dar um acabamentozinho final, né? Então, eu desço até aqui com ponto baixo. Daqui, eu já passo para o outro lado e vou subir fazendo pontinho baixo também para dar um acabamento melhor aqui atrás. Ok, gente? E somente isso. Vou até aqui em cima, arremato os meus fiozinhos. E depois, eu vou pregar os colchetinhos, né? Olha, os meus são de sete milímetros. Colocar, pregar os colchetinhos para fazer o fecho do nosso vestidinho atrás. E ele já está pronto. Ok, gente? Então, vamos lá fazer o acabamento final. Olha, gente, terminei o vestidinho e ele ficou assim. Arrematei todos os fiozinhos, coloquei aqui um lacinho com uma rosinha. Atrás, preguei os colchetinhos. Ok? Agora, eu vou vestir ele na Barbie para vocês verem como ficou nela, tá? Olha, gente, como ficou o nosso vestidinho na Barbie. Que belezinha, né? Bem bonitinho mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bem mais essa aula. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.